Na BR-458, próxima cidade de Inhapim, a polícia militar prendeu um homem pela suspeita de porte ilegal de arma de fogo e munições. O suspeito estava dentro de um carro de passeio de cor vermelha, na rodovia onde foi parado pelos PMs. Durante busca no interior do veículo, foi encontrado no porta-malas um rifle calibre 22, um carregador com cinco munições e uma bolsa com 79 munições do mesmo calibre. O homem apresentou o certificado de registro federal de arma de fogo, nome dele, e relatou não ter o porte nem a guia de trânsito. A documentação do veículo está em situação regular. O suspeito, a arma e os demais acessórios apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil na cidade de Caratinga.